Muito bem, vamos abrir a Bíblia agora irmãos no livro de Isaías, Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, queremos agradecer aos pastores que já fizeram o batismo e agora vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Isaías capítulo 59, versículo número 1, antes de ler vamos orar outra vez, querido Pai Celestial, estamos aqui agora para meditar em tua palavra e nós queremos colocar em tuas mãos esse momento e pedir sabedoria para que esta mensagem alcance o nosso coração, que cada pessoa que está aqui e também os internautas sejam todos abençoados, eu sei que o Espírito Santo está aqui, o nosso pedido é que o Espírito Santo tenha liberdade para se movimentar aqui dentro, para tocar nosso coração e que nada, absolutamente nada venha criar um ruído nessa comunicação entre o Senhor e cada um de nós. que possamos ver e sentir o toque salvador do Senhor Jesus. Obrigado Senhor por nos ouvir e nos atender, em nome de Jesus, amém. Isaías 59, verso 1, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Até aqui, depois vamos ler outros textos. Irmãos, esse texto tem duas grandes revelações, tem outras, mas vamos destacar duas pelo menos. Tem duas grandes verdades que eu gostaria de extrair do texto para nós nesse momento. Uma dessas duas grandes verdades, é a primeira frase que diz assim, A mão do Senhor não está encolhida. Isso quer dizer que ela está estendida e aberta. A segunda grande verdade, é quando o texto fala assim, Os ouvidos do Senhor não estão fechados, estão abertos. O que tudo isso significa? Vamos começar falando da questão dos ouvidos. Quando a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos e não fechados, Quer dizer que Deus está com os seus ouvidos atentos a cada oração feita pelos seus filhos. Deus ouve as orações. Deus conhece o coração de cada pessoa. E o texto bíblico diz que Deus está atento, os ouvidos abertos, para ouvir as orações. Isso é algo aparentemente simples, mas não é. É algo extremamente profundo. Você sabia que Deus ouve as orações? Ele ouve todas as orações. Amém? E Deus ouve as orações, não só de adventistas. Deus ouve a oração de pessoas evangélicas de outras denominações também. E será que Deus ouve a oração dos católicos? Claro que sim. Deus ouve a oração dos católicos. E será que Deus ouve a oração de um budista, por exemplo? Agora entramos num terreno meio complicado. Então vamos lá. Se um budista ajoelhar e fizer uma oração por Deus, Criador dos céus e da terra, Deus ouve ou não? Ou Deus olha para ele e fala assim, rapaz, tu é budista, sai daqui? Não, ele ouve as orações. E se um muçulmano se ajoelhar e conversar com Deus, e pedir alguma coisa para Deus, e falar com Deus, Deus ouve ou Deus tem preconceito com os muçulmanos? Não, Deus ouve. Deus ouve a oração de um ateu? Se um ateu fizer uma oração e ele fala, Senhor, eu sou ateu, me falaram que o Senhor existe. Então eu não creio que o Senhor existe, mas eu quero falar com o Senhor, isso o Senhor existe e me faz isso e isso. Se um ateu fizer uma oração, Deus ouve ou não ouve? Mas ele é ateu. Mas Deus ouve. Deus ouve todas as orações. E se uma pessoa é pecadora, uma pessoa está metida no pecado, no lamassal de pecados e tudo, se essa pessoa orar, Deus ouve ou não? Ou Deus fala assim, tu é muito pecador, fumou ontem à noite, encheu a cara semana passada, usou droga não sei aonde, sai daqui, não vou te ouvir. É assim que Deus faz? Não, ele ouve as orações. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, estão abertos para ouvir a sua, a sua, a sua, a sua, a sua da galeria, a sua da internet, a minha, a nossa oração. Quem crê, diga amém. Deus ouve as orações. Todas as orações. E tem mais. Existem orações que são feitas em voz alta. Deus ouve também. E tem aquelas orações que são feitas somente em pensamento. Deus também ouve. E tem outros tipos de orações, como por exemplo, existem orações que são feitas, sabe como? Com uma lágrima. A pessoa está numa situação tão difícil, tão complicada, numa situação de crise tão grande, que ela não consegue conversar normalmente com Deus. O que ela faz é chorar, só chorar. Eu queria dizer que Deus ouve as orações que são feitas com as lágrimas. Sabe o que diz o Salmo 56? Que Deus recolhe as lágrimas no seu odre e escreve no seu livro. É maravilhoso isso. E sabia que Deus também ouve outros tipos de orações? Por exemplo, tem pessoas que estão numa situação tão grave, que não conseguem nem chorar. E já chorei demais. Não tenho lágrimas mais para chorar. E o que você faz é gemer de dor. É gritar de dor. Dor física, dor emocional, dor espiritual. Deus ouve os gemidos dos seus filhos. Sabe aquelas madrugadas que ninguém sabe que você está clamando, que ninguém sabe o que você está passando. E é só você ali no seu quarto, ou na sua sala, ou sei lá onde, e você está orando. Deus ouve as orações. Uma vez eu estava explicando isso, e uma pessoa levantou a mão e falou assim, Pastor, ok, que Deus ouve, eu sei que Ele ouve. O problema é que Ele não me responde. Deus ouve tudo. Ouve o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ouve de uma pessoa fiel, de uma pessoa infiel. Ouve de um cristão, ouve de um hindu, ouve de um muçulmano, de um budista. Deus ouve de todo mundo. Mas a questão é, será que Ele responde? Sim, Ele responde. Deus responde todas as orações. Escutem isso, irmãos. Atenção internautas, não há uma oração que Deus não responda. Vocês não creem, né? Creem? Então diga amém, ué. Sim, Deus ouve e Deus responde. Agora, a questão é, como é que Deus responde? É que as pessoas acham que Deus só responde quando Ele dá o que você pede. Quando Ele atende o que você solicitou. E não é verdade. Deus tem uma infinidade de maneiras de responder uma oração. O problema é que nós achamos que a resposta só é a resposta quando Ele faz o que eu quero. Mas não é assim. Eu vou tentar resumir a forma como Deus responde de três maneiras. Uma delas é quando Deus fala sim e dá o que você pediu. A outra forma é quando Ele fala não. E é duro ouvir o não de Deus, né? Mas Deus fala não. Sabia? E por que Deus fala não? Não significa que Ele não te ama? Não significa que Ele não gosta de você? Tem gente que acha que Deus só gosta dela se Deus der o que a pessoa pediu. Mas não é assim. Deus fala sim, mas Deus também fala não. Por exemplo, você lembra da história de Paulo? O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele tinha um inconveniente, um problema. E ele fez então uma oração uma vez. Fez outro segundo momento de oração. Fez um terceiro momento de oração. Ele clamou, ele era Paulo, era consagrado, era cheio do Espírito Santo, era escritor da Bíblia, era um homem de Deus, era amigo de Deus, era muito consagrado o apóstolo Paulo. E ele pediu para Deus, Senhor, resolva esse problema para mim. Tira o espinho da minha carne, não aguento mais esse negócio. Me ajuda, Senhor, eu sou teu servo, eu sou pastor, eu sou escritor, eu sou apóstolo, eu sou escolhido por ti. E sabe o que Deus falou para ele? Não. Não. Senhor, pode me curar? Deus falou, não. Então, se alguém olhasse para Paulo, diria assim, esse homem não tem fé, é só fachada, olha só, ele ora, e Deus não atende o que ele quer e tal. Irmãos, Deus também fala não. E quando Deus falar não para você, saiba que é porque Deus ama você. Por isso ele fala não. E para Paulo, ele falou assim, ô Paulo, é o seguinte, para você, a resposta é a seguinte, a minha graça, te basta. Só isso, essa é a resposta. Impressionante, não é? Ok. Deus responde sim e responde não. Mas Deus também responde, espera um pouco. E ninguém quer esperar. Nós não queremos esperar. Imagina? Se o culto demora um pouquinho mais, nós já ficamos aflitos. Ninguém quer esperar nada. Só que Deus fala, espera um pouco. E por que Deus fala, espera um pouco? Qual é a diferença de dar o que eu quero hoje e dar o que eu quero daqui a cinco anos? Se ele vai me dar daqui a cinco anos, por que não dá hoje? Qual que é a diferença? É muito simples. Imagina que você esteja dirigindo o seu carro aqui em Brasília. E você tem o seu filho de mais ou menos dez anos sentado no banco de trás. Aí o seu filho fala assim, papai, ou mamãe, ou fulano de tal. Posso dirigir? Deixa eu dirigir. Eu sei dirigir. Deixa eu dirigir. Aí você que é um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, fala assim, claro filhinho, então dirige, não há nenhum problema. É assim que você faz? Não. Se fizer isso, está sendo irresponsável. E está quebrando a lei. A lei da terra e a lei do céu. Você vai dizer para o seu filho, filhinho, olha, você vai dirigir, mas não é agora. Você tem que crescer, tem que ter sua habilitação, tem que ter autorização para fazer isso. E um dia você vai dirigir, mas não hoje. E a criança fala assim, ah, ok. Nem sempre. Ela reclama, ela chora, ela não entende. Por que que eu vou dirigir daqui a quinze anos e não posso dirigir agora? Nós somos como uma criança perante Deus. A gente quer agora. E Deus fala assim, espera um pouco. Você vai ter, mas não é agora. Eu vou te dar, mas não é agora. Espera, confia. Eu vou dar para você. Mas quando você crescer. Você tem que crescer para ter estrutura espiritual, emocional e física para receber o que você mesmo está pedindo. Porque nem sempre o que a gente acha que precisa, a gente realmente precisa. Nem sempre. Por isso, Deus responde sim, responde não e responde espera um pouco. E tem tantas outras formas de responder. Mas ouçam bem. Deus responde todas as orações. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Agora, a outra grande revelação do texto. Que diz assim, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida. E aberta. Para salvar. Para resgatar. Para reconstituir. Para buscar a pessoa das trevas. E trazê-la para a maravilhosa luz. Essa mão de Deus é tão incrível. Porque Deus fez os céus e a terra com o poder da sua palavra e com as suas mãos. Deus criou todas as coisas com a sua palavra, com o seu poder e com as suas mãos. Deus tem o mundo nas suas mãos. Deus tem o universo nas suas mãos. Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Por isso que o texto fala que a mão do Senhor não está encolhida. Ela está estendida. Realmente, irmãos, esse planeta está nas mãos de Deus. É Deus quem diz o que vai acontecer e o que não vai. É Deus quem mostra para nós qual é o caminho certo, qual é o caminho verdadeiro. O texto bíblico diz que a mão do Senhor não está encolhida, está estendida. Eu queria dizer que Deus, não somente usando a frase do texto, mas eu quero dizer que Deus faz coisas maiores, extraordinárias com a sua mão. Por exemplo, o livro do Apocalipse, nós não vamos ler agora esse texto, eu só vou mencionar. O livro do Apocalipse diz, em Apocalipse 7, versículo 1, que Deus colocou nesse planeta quatro anjos. E os quatro anjos estão de pé, ou em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os ventos. Eu gostaria que você abrisse, então, a Bíblia agora, e vamos fazer uma leitura em Apocalipse 7. Vamos ler só um versículo só. Apocalipse 7, aqui nós vamos analisar um pouco esse texto, e vamos fazer uma ligação com Isaías 59. Vamos ler Apocalipse 7, somente o versículo 1, para aqueles que talvez nunca pararam para analisar o verso. Vamos analisá-lo juntos. Apocalipse 7, versículo 1, diz assim, Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Irmãos, esse texto tem uma mensagem que nos faz uma conexão com Isaías 59. Porque esse texto apresenta, o quadro é o seguinte, são quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Vamos analisar, faz diferença dos anjos estarem em pé ou sentados? Existe alguma diferença bíblica, teológica, profética, o fato dos anjos estarem em pé ou sentados? Sim, faz diferença. Porque se não fizesse, a Bíblia não diria isso. A Bíblia diz que os anjos nos quatro cantos da terra estão em pé. Porque a posição de pé, é uma posição de solenidade, de urgência, de batalha, é uma posição que revela que algo extraordinário está acontecendo, e que algo extraordinário está por acontecer. Por isso que os anjos aparecem aqui de pé. Vocês sabem que quando um coral se apresenta aqui na frente, ou em qualquer outro ambiente, e o coral faz uma apresentação muito bonita, as pessoas aplaudem o coral. Mas quando o coral canta uma música especial e supera a si mesmo, e canta de forma extraordinária, e aí coloca um aleluia de renda, coloca aí um Jesus alegre dos homens, e faz algo assim fora do comum, extraordinário, uma apresentação fantástica, a plateia aplaude, mas não sentada, a plateia aplaude de pé. Porque a música foi especial, porque a apresentação foi fora do comum. Veja que os anjos de Apocalipse 7, eles estão de pé, eles estão em pé. Para quê? E por quê? Porque a mensagem de Deus em Isaías 59, e a mensagem de Deus em Apocalipse 7, é urgente, é solene, é importante, é para nós, nesta manhã, aqui em Brasília, e é para o mundo inteiro. Veja que os anjos, eles não somente estão em pé, como os anjos também estão nos quatro cantos da terra. Isso quer dizer que a mensagem bíblica não é só para Brasília. É para o mundo inteiro, é para os quatro cantos da terra, é para os quatro pontos cardeais da terra. Por isso que os anjos estão em pé nos quatro cantos da terra, que são os quatro pontos cardeais. E esses anjos não apenas estão em pé nos quatro cantos da terra, como eles estão segurando os ventos. Senhores, segurar os ventos é uma figura de linguagem apocalíptica, porque no Apocalipse, a palavra ventos quer dizer guerras, conflitos, batalhas, situações adversas. E nesse caso, os anjos seguram os ventos nos quatro cantos da terra e estão de pé. E por quê? Como é que funciona isso? Isso significa, irmãos, que Deus está segurando os ventos. Deus está com as suas mãos, lá diz aí a 59, as mãos estendidas, as mãos abertas, Deus está com as suas mãos protegendo a humanidade. A humanidade está sob a proteção de Deus. Se Deus não segurasse os ventos, se Deus não estendesse a sua mão aberta, se Deus não colocasse a sua mão sobre esse planeta, já estaria tudo destruído já. Os homens têm condições de destruir esse mundo. Os homens têm condições de acabar com tudo isso apertando um botão. E por que não fazem? Porque Deus está segurando os ventos. Porque a mão de Deus, Isaías 59, está estendida, está sobre a terra. Porque Apocalipse 7 mostra que Deus segura os ventos. Ou seja, irmãos, o diabo não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Deus não permite o diabo fazer tudo o que ele quer. Porque quem diz o que vai acontecer não é o diabo, é Deus. Quem determina o futuro não são os homens, é Deus. E aqui vai uma reflexão. Às vezes as pessoas olham para o nosso planeta e dizem assim, pastor, a situação está muito difícil. Vocês e eu sabemos que a situação está difícil, mas as pessoas vão para o seguinte extremo. Dizem assim, é tanto problema nas famílias, é tanto problema financeiro, é problema de corrupção, desonestidade, tem problemas naturais, sobrenaturais, tem vícios, tem droga, tem rebeldia, tem uma série de coisas, e você olha para o cenário assim do mundo, e às vezes a pessoa diz assim, eu acho que o diabo é que está comandando esse negócio. E quando vem notícias ruins, a pessoa diz assim, meu Deus do céu, o diabo está tendo sucesso, está tendo êxito? Não, não está. Quem manda nesse mundo não é o diabo. Quem manda nesse planeta não são os homens. Quem diz o que vai acontecer não é o Vaticano, não é Israel, não são os Estados Unidos, não é o pastor, não é o bispo, não é o Papa. Não, nada disso. Quem diz o que vai acontecer, quem dirige os destinos do mundo, quem administra essas coisas, quem segura os ventos, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente fica aflito, né? Quando tem uma campanha política, as pessoas ficam aflitas, discutem tal, não sei o quê e tal, eu quero que esse aqui ganhe, eu quero que aquele outro ganhe, e as pessoas ficam se degladiando por isso. Irmãos, tranquilos. Não importa quem ganhou, quem vai ganhar, isso para nós não importa. Sabe o que que importa? É que Deus está segurando os ventos. Deus colocou os seus anjos nos quatro cantos da terra, para segurar os ventos. Isso que significa, que Deus tem o mundo nas suas mãos, que Deus está no controle, que Deus está dirigindo a história desse mundo. mesmo quando as coisas estão ruins, estranhas, negativas, complicadas, saiba que mesmo assim, o quadro apocalíptico, o quadro profético, está revelando que as coisas estão assim, porque deveriam estar assim. Quando uma coisa ruim acontece, lembre-se de observar com o olhar profético, o olhar do grande conflito, e veja que Deus está dirigindo, mesmo quando as coisas são ruins. Esse é o ponto. E por isso, Apocalipse 7, mostra os anjos segurando os ventos, mostrando a direção de Deus. Uma vez, estava tendo um voo, e o avião entrou numa zona de turbulência, e tinha muita chuva, muita tempestade, e o avião balançava bastante. E as pessoas ficaram com medo, porque era muito forte. E aí, alguns começaram a chorar, outros a orar, outros a gritar, e virou uma certa comoção dentro do avião. E tinha um garoto sentado na primeira fila, e esse garoto estava com o seu celular, brincando no celular. Tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. De repente, alguém chegou perto dele e falou assim, E aí, garoto, você não está vendo que o avião está passando numa turbulência, todo mundo gritando, e você tranquilo? Quem é você? Por que você está tranquilo? Você não tem medo não, é? Não tem medo de morrer não, é? E o garoto falou assim, Não, não tem medo de morrer não. Mas como não? O avião está quase caindo, sobe e desce. Ele falou, Não, é o piloto, é meu pai. Amém? Eu sei que ele sabe o que está fazendo. O piloto está no comando. Quando você vê a turbulência no mundo, no Brasil, na sua vida, na sua casa, lembre-se, o piloto é seu pai. Ele está no comando. Ele é que diz o que vai acontecer ou não. Amém, irmãos? Agora vem a pergunta, por que Deus segura os ventos para nós? Porque nós somos bonzinhos? Porque somos fiéis? Porque somos santos? Porque somos perfeitos? Aí Deus olha para Brasília e fala assim, Gente, como esse povo é maravilhoso. Ninguém peca, ninguém fala palavrão, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém adultera, ninguém faz coisa errada. Olha que esse povo é maravilhoso. Quer saber? Vou segurar os ventos para eles, vou protegê-los. É assim? Não. Nós somos terríveis. Nós, seres humanos, não estou falando da sua pessoa diretamente, mas estou falando do geral. Nós somos terríveis. O ser humano é terrível. E por que Deus segura os ventos? Por que não solta logo esse negócio? E se Deus soltar, vai acontecer o quê? Irmãos, se Deus soltar os ventos, sabe o que vai acontecer? Cairão as sete últimas pragas. Se Deus soltar os ventos, sabe o que vai acontecer? O mundo vai acabar. Então, por que Deus não solta logo? Tem gente que fala assim, Ah, vai acabar, e não que solte hoje. É, mas não é assim não. Sabe por que Deus não solta os ventos? Porque se Deus tivesse soltado os ventos ontem, muitas pessoas que estão aqui, estariam perdidas. E muitas pessoas que moram em Brasília, estariam perdidas. E muitas pessoas do mundo inteiro, estariam perdidas. E se Deus soltar hoje, a mesma coisa. Muitas pessoas estarão perdidas. Sabe o que Deus faz? Deus olha pra você, pra mim e diz assim, eu vou segurar um pouquinho mais. Então, segurar os ventos, é um ato de graça, de bondade. É um ato de misericórdia. É um ato de um Deus maravilhoso, que quer dar mais um tempo pras pessoas. Que quer salvar mais pessoas. É por isso que Jesus não veio ainda. É por isso que os ventos ainda não foram soltos. Porque Deus, ainda quer salvar mais pessoas. Por isso Ele segura os ventos. Por isso Ele continua dando tempo pra nós. Oportunidades pra nós. É por isso. Então, esse Deus que segura os ventos, Ele está passando uma mensagem pra gente. Sabe qual é a mensagem? Deus está dizendo assim, ó, eu seguro os ventos, e você para de fumar, faz favor. Eu seguro os ventos, e você para de beber. Eu seguro os ventos, pare de usar droga, faz favor. Porque eu estou segurando os ventos. Se você não parar, e a hora que eu soltar, você está perdido. Eu seguro os ventos, e você, faz favor de frequentar a igreja. Eu seguro os ventos, e você tira esse ódio do coração. Eu seguro os ventos, e você poderia fazer culto na sua casa. Eu seguro os ventos, e você poderia tomar uma decisão, e entregar sua vida pra mim. Eu seguro os ventos, você pode por favor, entrar naquele batistério lá, e ser batizado? Eu estou segurando os ventos pra você. E você tem que tomar uma decisão. Eu seguro os ventos, e você toma uma atitude. Eu seguro os ventos, e você toma uma decisão. Muitas pessoas estão brincando com a salvação. Deus está segurando os ventos, e muitas pessoas estão brincando com a salvação. Tem gente que vem numa igreja como essa, e volta pra casa, e alguém pergunta, o pastor pregou sobre o que? Você fala, não sei sobre o que ele pregou. Porque você está aqui de corpo, mas não está conectado com o tema. Atenção pessoal, atenção irmãos, atenção por favor. Quando Deus diz, eu seguro os ventos, Deus está falando assim, eu seguro os ventos, e você fala de mim pro teu vizinho. Eu seguro os ventos, e você fala de mim, por seus amigos. Eu seguro os ventos, você fala de mim pra sua família. Eu seguro os ventos, e você faz favor de tomar uma decisão, e orar mais, ler mais a Bíblia, me buscar mais, se consagrar mais. Eu seguro os ventos, segurar os ventos é comigo. Agora a decisão é com você. Você decide. Por isso Deus segura os ventos. Deus segura os ventos, para que mais pessoas sejam seladas, como diz o verso 2 e o verso 3, seladas com o selo de Deus. Deus segura os ventos, para que mais pessoas sejam buscadas, resgatadas e salvas. Por isso Ele segura os ventos. É o que diz o texto. A mão do Senhor não está encolhida, está estendida, para abençoar e para salvar. Eu estava em São Luís do Maranhão, há uns três meses atrás, fazendo uma semana especial. E no sábado de manhã, eu estava pregando numa igreja, que era a igreja do nosso colégio, lá em São Luís. E aí nós fizemos o sermão, e no final teve um batismo. Cinco pessoas. E aí nós batizamos cinco pessoas, e depois eu fiz um convite, um apelo, como eu vou fazer aqui daqui a pouco. Aí, na hora do apelo, veio uma multidão à frente. E eu fui cumprimentando as pessoas que vinham se aproximando de mim, eu falando aqui no microfone, e cumprimentando, e agradecendo a presença delas. Aí, no meio dessas pessoas, tinha um senhor bem alto. Estava de roupa social, elegantemente vestido, cabelos grisários, uma pessoa já madura. Aí, eu fui cumprimentá-lo, o camarada era tão grandão, uma mãozona grandona assim, ele apertou a minha mão assim, doeu a minha mão ali. Sabe, não tem umas pessoas aí que cumprimentam a gente, que querem esmagar a mão da gente? Tem aí, até na igreja tem uns que fazem assim. Aí, esse irmão pegou na minha mão assim, apertou assim, eu olhei no olho dele assim, qual o seu nome, irmão? Meu nome é Wilson. Sim, seu Wilson, diga. Não, eu vim aqui hoje porque, ontem, sexta-feira, eu estava assistindo a Arena do Futuro e você me convidou para vir à igreja. E hoje, quando eu entrei aqui, eu vi você, eu não sabia que você estaria aqui. Eu falei, mas olha, quando eu gravei esse programa, já faz tanto tempo. E ele falou, interessante, ontem à noite eu assisti, você falou assim, procura uma igreja Adventista, vai lá e diga que foi o pastor Luiz que lhe convidou. Ele falou, e eu vim aqui e te vejo aqui. Eu falei, que maravilha. Então, Deus preparou esse momento? Eu disse, o senhor faz o que aqui na cidade? Eu sou o juiz de direito. Juiz de direito? Sim, juiz de direito. Oh, muito bem, seja bem-vindo aqui. Aí tinha um diácono assim perto, eu falei assim para o diácono, irmão, vem cá, o senhor tem uma túnica de batismo? O diácono, sim, pastor? Traga uma túnica. Aí o diácono trouxe uma túnica bem bonitinha, dobradinha e tal. Eu peguei e falei, juiz, o senhor é juiz de quê? De direito. Tá, então o senhor tem direito a essa túnica. Ele falou, é minha? Sim, é sua. Pegou a túnica, botou no peito assim, apertou assim. Aí eu continuei. Daqui a pouco, eu olhei assim, cadê o seu Wilson? Não estava mais lá. Todo mundo estava e ele não. Bom, tudo bem, deve ter ido ao banheiro, sei lá. Continuei. Daqui a pouco, entra o seu Wilson vestido com a túnica. Eu não falei para ele vestir a túnica, só dei a túnica para ele. Ele volta vestido com a túnica, falou, o senhor Wilson, o que aconteceu? Ué, você não me deu a túnica? Sim, dei. Então, eu vesti. Tá, mas o senhor vestiu por quê? É porque eu quero batizar. Mas quando? Hoje. Mas aonde? Aqui. Ô, o senhor Wilson, mas vem cá, o senhor já conhece a igreja, a Bíblia, tudo. Pastor, eu conheço essa igreja há 15 anos. Mas eu nunca tomei uma decisão. Essa aqui que eu estou, é a primeira vez que eu venho. Mas a igreja aqui na cidade, eu já conheço há muito tempo. Eu disse, por que o senhor quer batizar hoje? Ele disse, porque hoje é meu aniversário. Olha que coisa. Como é que a gente ia saber que era aniversário dele? E como é que eu ia saber que ele estava há 15 anos frequentando já a igreja? Ele vem, emocionou todo mundo. As pessoas começaram a chorar. E aí perguntamos quem conhecia, vários conheciam a ele. Ok, então entra no batistério. Batizamos o juiz de direito de São Luís do Maranhão. Deus segurou os ventos para ele. Deus segurou os ventos para ele, para que ele pudesse tomar essa decisão. E ele foi batizado naquela manhã. Irmãos, Deus continua segurando os ventos. Como diz o texto, para salvar mais pessoas. Para buscar mais pessoas. Agora, escuta essa outra. Essa você vai se emocionar. Pega o lenço aí, vai se emocionar. Essa. Há umas três semanas atrás. Três ou duas? Ok. Agora, nesse mês. Eu estava aqui em Brasília, e aí no sábado nós tivemos um concílio aqui na divisão sul-americana, e o concílio ia passar pelo fim de semana, sábado e domingo. E o sábado à tarde nós estaríamos livres. Aí como eu estava livre, eu falei assim, acho que vou fazer um evangelismo, porque estou precisando fazer um evangelismo. Aí chamei um pastor aqui da região, falei, pastor, como é que está na sua igreja? Não, pastor, tem uma reunião especial já tarde. Estou lá indo contigo. Aí fui com ele. Ele convidou muita gente e tal, e fomos. Ok, olha a história, vou resumir a história. Nesse sábado eu batizei uma mulher, uma mulher, e ela me contou a seguinte história. Essa mulher assistia a novela do Apocalipse. Já viram falar dessa novela? A novela da televisão aí, do Apocalipse. Vocês não assistem essas coisas não, né? Só do Apocalipse. Ok. Aí o, vamos avançar. Aí é o seguinte, ela falou, pastor, eu assistia a novela do Apocalipse, não perdia um capítulo. Maravilhosa a novela, dizia ela. Mas um dia, ela viajou, e perdeu um capítulo. Aí quando ela voltou de viagem, ela falou assim, eu tenho que ver aquele capítulo. Vou na internet. Aí foi na internet e escreveu, Apocalipse. Sabe o que aconteceu? Apareceu o pastor Luiz. Ela falou, mas esse é o Apocalipse? Aí o que é que ele fala? Ah, Apocalipse, a resposta. Cadê? Ali, você lembra, né? Apocalipse, a resposta. Daí, ela falou assim, que legal, vou assistir, assistir um tema. Gostou, foi para o segundo. Gostou, foi para o terceiro. Em uma madrugada, ela começou seis da tarde, rodou a noite, assistiu os vinte e sete temas. Aí ela falou assim, eu quero mais. E aí começou a assistir, várias semanas, meses, sei lá quanto, foi assistindo. Fez todo o curso bíblico. Aí ela falou assim, eu preciso achar uma igreja adventista. Aqui no meu bairro, acho que não tem. Na minha cidade, acho que não tem. Quero uma igreja adventista. E começou a orar e pedir para Deus mostrar uma igreja adventista. Aí um dia, a nossa igreja do bairro, tem uma igreja lá, ela não sabia que tinha. Um dia, aconteceu um incidente na igreja. Disparou o alarme da igreja. Assim, disparou. Durante semana, à tarde, não tinha ninguém na igreja. Disparou o alarme. Aí as pessoas se assustaram, e entraram, tem um grupo de Facebook do bairro. Eles têm um grupo do bairro. Aí alguém colocou no grupo, pessoal, disparou o alarme da igreja adventista. Alguém aí pode chamar os responsáveis, não sei o quê. Colocaram no grupo. Aí, uma adventista, respondeu assim, eu sou adventista, eu posso buscar ajuda. E essa mulher do apocalipse, que aí, ela está no grupo. Ela olhou e falou assim, ah, tem uma adventista no grupo. Aí falou assim, você é adventista? Ela falou. A mulher disse, sim, sou adventista. Quero falar com você no privado. Aí marcaram uma conversa no privado, e marcaram um encontro. E essa mulher adventista, começou a atender a outra, que estava lá vendo a novela do apocalipse. Resumindo, a nossa irmã, tirou as dúvidas da outra, estudou a Bíblia com a outra, oraram juntas, ficaram amigas. E essa então, que assistia a novela do apocalipse, falou assim, eu quero ser adventista. E sábado, então, há duas semanas atrás, eu batizei essa mulher. Aí eu falei assim, gente, que história, né? Quer dizer que se o alarme da igreja não disparasse? Hã? Essa manhã nós queremos disparar o alarme dessa igreja. Deus está segurando os ventos, mas a igreja tem que tocar esse alarme. Se a gente ficar quietinho aqui, ninguém sabe que a gente existe. Se a gente vir aqui só, e se alimenta, e vai embora para casa, ninguém sabe isso que existe. Tem que disparar o alarme. E o alarme é apocalipse 7. Deus está segurando os ventos, e dizendo assim, eu seguro os ventos, e você evangeliza. E se não evangelizar, eu disparo esse alarme aí, ninguém sabe porque que eu disparei, mas vai ter que disparar para salvar uma pessoa. Deus segurou os ventos para essa mulher. Batizamos a ela, e os filhos, a família foi batizada. Louvado seja Deus. Mas em breve, um dia, muito em breve, Jesus vai soltar os ventos. em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial. E vai levantar sua mão direita, e vai dizer assim, está feito, está consumado, acabou. Nesse dia, a última pregação será feita. O último apelo será feito. A última pessoa tomará sua decisão. O último batismo será realizado. A última caravana será feita. A última música será cantada. Naquele dia, tudo ocorrerá pela última vez. E nesse dia, em que Jesus levantar a mão e falar, está feito, outras profecias irão se cumprir simultaneamente a esta. Uma delas, é Apocalipse 22, verso 11. Que diz assim, o justo, continua justo. E o ímpio, continua ímpio. Quem se converteu muito bem, quem não se converteu, não se converterá mais. Nesse dia, em que Deus falar, está feito lá em cima. Vai se cumprir também, Apocalipse 16. Deus vai soltar os ventos, do Apocalipse 7. E cairão sobre a terra, as sete últimas pragas. Nesse mesmo dia, vai se cumprir também, Mateus 24, 14. O Evangelho será pregado em todo o mundo. e então virá o fim. Nesse dia, a porta da graça, se fechará. Nesse dia, tudo terminará. E aí, não haverá mais oportunidades para ninguém. Não haverá mais salvação para ninguém. E nesse dia, em que Jesus falar, está feito. E soltar os ventos. Vai acontecer algo muito parecido, com o que aconteceu com Noé. Lembra da história do dilúvio, né? Todos nós lembramos. Noé construiu a arca, deu uma mensagem, falou para as pessoas do dilúvio, e as pessoas zombavam dele. Será que tem alguém aqui que zomba do Evangelho? Zomba das músicas que se cantam na igreja? Zombam das crenças que nós temos? Na Bíblia? As pessoas zombavam de Noé. No último dia, quando terminou tudo, Noé se levantou na porta da arca, como eu estou aqui. E Noé convidou as pessoas para entrarem na arca. A família de Noé entrou. Os animais entraram. Mas o restante das pessoas, ninguém mais entrou. Noé fez o último convite. O último chamado. Ninguém mais aceitou. Então Noé disse, ok, aqui termina a minha tarefa. Aqui termina a pregação da palavra. Ele entra, e fecha a porta por dentro. Aí vem o anjo do Senhor e fecha por fora. Quem estava dentro não podia sair. Quem estava fora não podia entrar. E veio o dilúvio. Essa manhã, eu me levanto aqui, em nome de Jesus. Como Noé. Para lhe fazer um convite. Para você entrar na arca. Já faz alguns anos, muitos anos, que eu decidi, que cada sermão que eu fizesse, eu faria, eu pregaria, como se fosse meu último sermão. Já faz um tempo. E hoje, eu estou pregando esse sermão, como se fosse o último. Pode ser que não seja o último, para todo mundo. Mas pode ser que seja o último, para alguma pessoa que está aqui. Pode ser que tenha alguém aqui, que veio hoje, mas nunca mais vai voltar aqui. Alguém que veio hoje, porque um amigo convidou, uma amiga convidou. Insistiu tanto para você vir, insistiu tanto, falou, vamos, vamos, vamos. Vai ser bom, vai ser legal e tal. Aí você veio, só porque o teu amigo insistiu demais. Mas você não queria estar aqui. Você está aqui, mas não queria estar aqui. E você está louco para ir embora, já. Você não queria estar aqui. Mas sabe por que você veio? Não foi só para agradar seu amigo, ou sua amiga. Você veio aqui hoje, porque o Espírito de Deus, se trouxe aqui hoje. E você não vai sair daqui, do jeito que você entrou. Ninguém pode sair daqui, do jeito que entrou. Porque senão, não valeu a pena vir à igreja. A igreja não é um encontro, apenas, apenas um encontro de amigos. A igreja não é como um passeio qualquer. A igreja não é como você ir a um outro ambiente qualquer. Isso aqui não é um programa de televisão. Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um cinema. Isso aqui não é um programa de Hollywood, ou sei lá da onde. Isso não é. Isso aqui é uma igreja. Isso aqui é um estudo bíblico. Isso aqui é uma classe bíblica. Isso aqui é o preparo para a volta de Jesus. Isso aqui é o preparo para a vida eterna. Diga amém, irmãos. Jesus, através de Noé, chamou as pessoas. As pessoas não aceitaram. Irmãos, nesta manhã, enquanto eu estou falando aqui, Deus está aqui no meio de nós. O Espírito Santo está falando com cada um de nós. Deus segurou os ventos para você até hoje. Deus segura os ventos para a sua família até hoje. Tem alguém aqui que ainda não decidiu. Tem alguém aqui que ainda não se entregou. Tem alguém aqui que frequenta essa igreja há muito tempo, mas ainda não se entregou totalmente. Tem alguém aqui que até batizou, até está batizado, mas não fez uma entrega total. E tem alguém aqui que mesmo sendo batizado, está vivendo uma vida perigosa, de transgressão, de desobediência, de rebeldia, aos princípios da Bíblia. E eu pergunto, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se os ventos fossem soltos hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Diz aí, pensa você mesmo. Eu penso em mim, você pensa em você. Eu decidi fazer os sermões como se fosse o último. Por quê? Porque pode ser que alguém que está aqui, nunca mais volte aqui. Ou alguém que amanhã, ou depois de amanhã, vai viajar para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou não sei para onde, e nunca mais vai estar aqui. E talvez esse seja o último sermão para você. E talvez essa seja a sua última oportunidade. No ano que vem, no ano que vem, com o pastor Jim Galvão, nós organizamos, já marcamos uma semana aqui. Vamos ter uma semana inteira aqui, no ano que vem. Depois ele vai dar para vocês os detalhes. Com o pastor Otoniel, com o pastor Binho, com a associação, com a união, com a divisão, integramos para fazer uma semana especial aqui, para alcançar mais pessoas que a gente ama, e que a gente quer que essas pessoas também se preparem para o céu. Mas hoje, é o dia de tomarmos uma decisão. Porque o ano que vem pode não chegar. É ou não é? O amanhã pode não chegar. A semana que vem pode não chegar. Por isso é hoje. É aqui. É agora. O que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Não saia daqui do jeito que você entrou. Não brinque com a sua salvação. Não troque a sua salvação por momentos de prazer. Não troque a sua salvação por negociações indecentes. Não sente na mesa do inimigo. Não negocie com o inimigo. Jamais. Não venda a sua fé. Não venda a sua esperança. Não troque a sua salvação por um rabo de saia. Não troque a sua salvação por um corpinho sarado. Não. Não faça isso. Deus tem um plano para você. Deus tem algo melhor para você. Deus tem um prazer eterno para você. Não troque a sua salvação por coisas banais. Não faça nenhum tipo de falcatrua por aí. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na palavra. Mantenha-se firme no caminho. Porque logo, logo, Jesus vai voltar. Quem crê, diga amém. Sim, Jesus vai voltar. E por isso, Deus está nos chamando essa manhã. Os que já se entregaram, temos que nos reconsagrar essa manhã. E os que não se entregaram, precisam se entregar essa manhã. Não tenham vergonha. Não tenham medo. Não tenham preconceito. Não diga assim, ah, eu sou evangélico já. Não há problema se você é evangélico, você também está sendo chamado. Não, mas eu sou católico, não há nenhum problema. O católico também é chamado. Não, pastor, mas eu não creio nessas coisas. Venha sem crer mesmo. Não, pastor, mas eu tenho um monte de dúvidas. Venha com dúvida e tudo, meu amigo. Pastor, mas eu sou muito pecador, sou muito pecador, muito pecador. Então vem correndo, rapaz. Deus está chamando cada um de nós para essa decisão, para essa entrega. Amém, irmãos? Onde estão os meus amigos?